Nessai DJ's Unisai Obre o chute dessa Favizar é culpa Para que tem curta É mais belero Favizar é culpa Para que tem curta É mais belero É show bem Vai, vai, vai Faz o remuner É show bem Foi, vai, vai Faz o remuner É show bem Vai, vai, vai Eu gosto de bandido que me faz gozar Eu gosto de bandido que me soca sem paz Eu vou jogar, eu vou jogar, minha buceta no ac Eu vou jogar, eu vou jogar, minha buceta no ac A céu azul Eu vou jogar, eu vou jogar, minha buceta só no ac Eu vou jogar, eu vou jogar Minha pulseita Só mais ela Chega V 그�ing Eu vou jogar, eu vou jogar Minha pulseita Nua Chame V그�ing Vem Eu vou jogar, eu vou jogar Minha pulseita Nua Que, que, que? O que é? O bruxo dessa merda Fofreza é culpa black, quem curte é madeleiro Fofreza é culpa black, quem curte é madeleiro É sombrio, faz o remunho 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 Eu gosto de bandido que me faz gozar Eu gosto de bandido que me soca sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar É sombrio, faz o remunho É sombrio, faz o remunho É sombrio, faz o remunho Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar É sombrio, faz o remunho É sombrio, faz o remunho É sombrio, faz o remunho Eu vou jogar, eu vou jogar Minha buceta no ar O que é isso?